Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é Colonialismo Digital e a Nova Dependência Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do apoias. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note! No vídeo de domingo passado sobre o IBGE, a soberania nacional e o avanço das big techs, eu comentei que iria... Bota na tela, inclusive, o vídeo, Maxwell, para quem não assisteu, por favor. Eu comentei que iria reagir a uma entrevista do economista Márcio Poshman, que é presidente do IBGE. O Poshman vem fazendo reflexões muito interessantes sobre neoliberalismo, soberania brasileira, transformações da economia global imperialista. E ele deu uma entrevista para o grande Mauro Lopes, que é um jornalista fantástico. E o Mauro conseguiu extrair nessa entrevista reflexões muito boas do Poshman, que, inclusive, faz um debate sobre as novas formas de dependência. E aqui tem um debate importante para a gente fazer um preâmbulo antes de entrar diretamente nessa entrevista. Veja, ser um país de capitalismo independente significa, dentre outras coisas, ter uma posição subordinada na divisão internacional do trabalho. Enquanto países subordinados à divisão internacional do trabalho, países de capitalismo independente, a tendência é que essas mudanças não sejam decididas, projetadas, operadas, pelos países dependentes e periféricos, mas sim pelos estados imperialistas centrais e seus monopólios. E os países periféricos estejam constantemente se sujeitando a assimilar, de acordo com o interesse dos monopólios estrangeiros e dos estados imperialistas, essas transformações. Então, dependência gera mais dependência nos processos de transformação tecnológicos, produtivos, de padrões de trabalho. Isso está muito bem sintetizado na clássica fórmula do André Gunder Frank, o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Você criticou muito o Gunder Frank, por exemplo, certos exageros dele, mas uma coisa, o Gunder Frank estava corretíssimo. Subdesenvolvimento, dependência, deixado por si só, gera basicamente mais dependência. Então, você tem um padrão tecnológico, produtivo e de trabalho. Nós temos uma posição subordinada, uma posição dependente, uma posição subdesenvolvida. As transformações da economia imperialista, a gente vai ser um consumidor passivo de produtos tecnológicos prontos. E a própria assimilação desses padrões não vai atender a interesses do Brasil, da classe trabalhadora brasileira, vai atender a interesses dos monopólios. Então, quando a gente fala de novas formas de dependência, não é novo no sentido de que tem um fenômeno totalmente inédito. O que existe, de novo, é a forma, mas o conteúdo se mantém numa permanente histórica, que é o conteúdo. O Brasil tem uma posição dependente, subordinada, na divisão internacional do trabalho, em que cada inovação tecnológica, cada pacote de transformação significativa na divisão internacional do trabalho, a gente entra de maneira retardatária, atrasada, subordinada, mantendo e reatualizando a dependência. Perfeito? Então, assim, há uma polêmica aí, algumas pessoas falam de capitalismo de plataforma, outras pessoas falam de capitalismo de vigilância, etc. Veja, é o capitalismo com as suas clássicas relações centro-periferia, em que a periferia do sistema está sofrendo novas formas de dependência, porque há novas formas de produção de mais-valia e de extração de riquezas. Veja, é aqui que está o conteúdo do novo, e é um novo dentro de uma dinâmica velha, uma dinâmica de centro-periferia, em que a gente está sendo arrastado, sem o controle, nesse processo de transformação do capitalismo global. Perfeito? Dito isso, vamos ver a entrevista do Postman. Eu não coloquei do começo, no começo eu falo muito do trabalho do Postman no IBGE, falar da viagem que teve recentemente para a ONU e tal, então eu coloquei diretamente na parte que interessa a gente. Quem quiser assistir a entrevista completa, assista. Ficou muito boa, muito, 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 muito qualificada. O Mauro Lopes deu um show, o Márcio Postman, inclusive o Márcio Postman lançou o livro novo, né? Comprei aí, está para chegar, quero ver o que tem de interessante no livro. Dito isso, vamos para a entrevista. É, a gente, se eu entendi bem, Márcio, a gente tem um processo de construção do IBGE, ali pela visão genial e antecipadora, visionária do Getúlio, que vai então ser um instrumento, né? Funcionando dentro do Palácio do Catete, né? Um instrumento de governo, de Estado, para o autoconhecimento do país. Quando vem a ditadura, eles começam a enfraquecer o IBGE e criar uma série de outras instituições à parte, dispersando. Então, você tem uma tendência de dispersão. Se eu entendi agora, você, inclusive, tem saído notícias na imprensa, está aqui duas da semana passada, semana passada, você querendo criar o Sistema Nacional para garantir a soberania de dados do país e um Sistema Nacional de Estatística. Se eu entendi bem, queria que você explicasse melhor, não é mais trazer tudo para debaixo do guarda-chuva do IBGE para ser uma super estatal dos dados, mas é você construir um Sistema Nacional sobre a liderança do IBGE que articule tudo isso, todos esses temas que hoje existem. É isso? É essa a ideia? Sim, essa é a construção que a gente fez dentro do próprio IBGE. Nós estamos há dez meses na instituição e realizamos dois congressos internos com os servidores da casa para discutir o futuro do IBGE. Então, no segundo semestre do ano passado, através de grupos de trabalho, de estudos internos, se realizou o primeiro encontro dos servidores discutindo quais seriam as diretrizes da instituição até 2026. É o projeto IBGE 2026 porque é quando o IBGE completará 90 anos de existência. Então, o que nós queremos ser, do ponto de vista da instituição, quando ela completará 90 anos? Isso nos definiu as bases pelas quais nós fomos reorganizando, estamos reorganizando a instituição de forma transparente, transparente, de forma democrática e participativa. E, agora, em maio, final de maio, quando o IBGE completou 88 anos, nós reunimos também o segundo encontro, dois dias de discussões, a partir de nove grupos de trabalhos que prepararam, na verdade, um material que foi discutido nesse encontro sobre o que seria o chamado CINGED, o Sistema Nacional de Geosciências, Estatísticas e Dados. Então, esta construção, esta elaboração coletiva, ela vai ser apresentada agora, de 29 de julho a 2 de agosto, numa grande conferência da Era Digital, que o IBGE preparou e vai realizar, com o apoio da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma discussão sobre, com a comunidade acadêmica, com a comunidade universitária, os produtores e usuários de dados, o que seria esse CINGED. Então, é uma construção que vem de baixo, da sociedade, para que isso possa ser transformado num novo marco legal. Mas isso, obviamente, quem vai definir é o parlamento. Não nos cabe esta função, mas nós queremos preparar a sociedade, justamente, do que seria esse Sistema Nacional de Geosciências, Estatísticas e Dados. Então, como você bem disse, não se trata, na verdade, do IBGE absorver todos os bancos de dados. Os bancos de dados devem continuar existindo para atender as necessidades específicas de cada setor, de cada ministério, mas o IBGE teria o papel de coordenar, ou seja, interligar esses bancos de dados, porque isso não é uma coisa simples, embora tecnicamente seja possível, porque, na verdade, são bancos de dados feitos com metodologias distintas, com identificação de síntese, é um processo de ciência de dados, inclusive, que exige uma preparação para poder tornar-se simples o seu uso. Então, esse é o que nós estamos nos dispondo a fazer, mas, obviamente, isso é um processo de discussão. E tem um elemento importante, que é o elemento da soberania, soberania de dados. Por isso que a gente está colocando o SINGED, é um sistema nacional de geosciência, que é o que o IBGE já faz, com muita propriedade e competência. As estatísticas, que também, inegavelmente, esse é o papel originário e preponderante do IBGE, mas nós queremos incluir os dados. Que dados? Ou seja, os dados da era digital, que advém, na verdade, seja do uso da telefonia móvel, seja, inclusive, das redes sociais, porque essa é uma questão fundamental e sobre a qual, inclusive, a nosso modo de ver, se deposita um novo subdesenvolvimento ao qual o Brasil está praticamente avançando muito rapidamente. Se a gente tinha lá, há 200 anos atrás, os brasileiros que criaram o Estado Nacional, a independência, em 1822, era um entendimento de que a soberania resultaria da natureza política, ou seja, o país passa a decidir por seus próprios residentes, decidir, seja o que for, seja manter a escravidão, como foi o caso, ou até abandoná-la em 1888. É uma decisão nacional. Então, a ideia da soberania nacional pela política, do ponto de vista da decisão do povo. 100 anos depois, na década de 1920, 1930, emergiu uma outra visão a respeito da soberania econômica. Quer dizer, o atraso brasileiro não era temporal, porque o país havia nascido depois dos outros. O atraso brasileiro era de como o Brasil se inseria no capitalismo mundial, como um país produtor de bens primários e dependente de produtos manufaturados da Europa. Então, a dependência econômica seria aquela em que a gente produziria internamente os bens industriais, e por isso a industrialização. Bom, o que eu estou querendo chamar a atenção é que hoje a questão da soberania é a soberania dos dados. Porque o que acontece é que o IBGE faz um censo demográfico, como fez agora em 2022, ainda que atrasado, dois anos. Só antes de deixar o Márcio continuar, veja, eu concordo com ele sobre a questão fundamental da soberania dos dados hoje. A soberania comunicacional, de internet, digital, enfim, de softwares e rádios, que são fundamentais para todo o processo de comunicação, de funcionamento produtivo, de realização de serviços ligados à internet, ao meio digital. Só que isso não nega as tarefas do século XX que a gente não completou, né? E aí, tem uma coisa que é isso, né? O acúmulo, um acúmulo histórico de atrasos. Por exemplo, é fundamental a gente debater a soberania digital e o enfrentamento ao colonialismo digital. Porém, contudo, todavia, a gente ainda não tem soberania no setor petroquímico. Debate do século XX. Isso não está colocado, né? O Brasil, ele tem déficits comerciais crescentes no setor petroquímico. O Brasil não tem soberania nos insumos da agricultura como fertilizantes. A gente importa. O Brasil teve déficit comercial na saúde de 20 bilhões de dólares em 2023. Então, a gente ainda importa fármacos, máquinas, equipamentos, matériel diagnóstico, etc, etc. Então, aí você vê um acúmulo histórico, né? Que passa por indústria automobilística, siderúrgica, petroquímica, complexo industrial da saúde, de fertilizantes, que está, enfim, no âmbito também de petroquímica e por aí vai. E, assim, por aí vai indo, meu parceiro, sabe? Então, esse é o X da questão. Tem, em algum momento, inclusive, eu preciso parar para escrever e sistematizar essa ideia, né? Ser um país de capitalismo independente que significa não só você está atrasado na vanguarda do desenvolvimento tecnológico contemporâneo, significa também um processo de camadas de atraso em que muita gente fala Ah, o Brasil está numa agenda, hoje se debate muito uma agenda de terceira geração, mas que não resolveu uma agenda de primeira geração, de segunda geração, né? Relacionada às desigualdades socioeconômicas, à cidadania, à direita da educação, ao saneamento básico, emprego, fim da fome, etc, etc. Mas isso também se reflete do ponto de vista de estrutura produtiva e tecnológica. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa, sim, avançar num debate público, numa mobilização, numa luta de classes em prol da soberania digital, a gente tem atrasos históricos do século XX. Então, assim, é um processo sinistro. Sinistro, sinistro. É por isso, e aí eu vou voltar de novo ao tão criticado e tão demonizado quando eu não esqueci, né? Tem uma galera que esqueceu, mas, enfim, já foi moda criticar e demonizar o André Gunder Frank. Inclusive, não só o Gunder Frank, como os teóricos da teoria marxista da dependência, né? O Rui, Mauro Marim, a Vânia Bambirro, o Teotônio dos Santos. Mas, veja, quando o Rui, a Vânia e o Teotônio, por exemplo, falavam que só se supera a dependência com a Revolução, embora isso não seja dito diretamente por eles, até onde acompanha minhas leituras, mas me parece que uma das reflexões é justamente pensar de que esse acúmulo de atrasos históricos da condição de dependência, ele não pode ser superado com políticas tópicas, com políticas pontuais aqui e ali, ou esperar que, dentro de uma dinâmica de 20 anos de eleição, de governos, a gente vai conseguir primeiro resolver um pouquinho aqui, primeiro resolver um pouquinho ali, e uma hora a gente vai chegar lá. Não vai. Percebe? É necessário uma transformação radical do poder político que dê um ponto de virada no processo de organização das relações de produção, das relações de propriedade e desenvolvimento das forças produtivas que faça com que o país caminhe para superar todos esses atrasos históricos. E aí, veja, é claro que isso leva tempo. Se a gente for pegar em termos de arco histórico, por exemplo, a Revolução Chinesa, a China, levou 70 anos para disputar, do ponto de vista global, a vanguarda do desenvolvimento científico-técnico. Perfeito. Mas foram 70 anos que, com avanço e recuos, teve uma direção muito clara. Isso não significa que se a gente fizer essa Revolução Brasileira amanhã, todos os problemas estariam sanados, assim, em seis meses e um ano. Mas significa que é necessário dar uma direção, um norte, de para onde a gente vai. E, a partir daí, inclusive, planejar concretamente. Tipo assim, qual é o objetivo? Aí, ok, em 10, 15 anos, a gente vai superar os gaps produtivos, tecnológicos que a gente tem derivados do século XX. Assim, a gente vai para cima da questão petroquímica, do complexo industrial da saúde, sabe, da indústria automotiva, da siderurgia. Nesse meio tempo, assim, das tecnologias que estão surgindo no mundo, o que a gente vai dedicar a atenção central, o que é fundamental para a soberania nacional brasileira. Enfim, planejar concretamente e ter condições de realizar isso. Não se faz isso sem transformação do poder político, de um jeito assim. Ao meu ver, não se faz isso sem uma revolução brasileira, sem um poder político nas mãos da classe trabalhadora. Mas, enfim. Então, é isso, né? Pense a situação da independência como um acúmulo histórico e permanente, sempre em reatualização e dinâmica de atrasos científicos, técnicos e produtivos. São 12 anos em que o Brasil não teve senso, não teve informação de como os brasileiros estão em cada situação, em cada local do país. Agora, nós levamos um, dois anos, o que é natural, para produzir todas as informações. No entanto, na era digital, nós praticamente estamos submetidos a um senso a todo dia. Porque as nossas informações, tudo que a gente... As decisões que tomamos quando estamos diante das redes sociais, até para você poder entrar em qualquer rede social, você tem que aceitar a política de privacidade e aceitar significa dizer que os seus dados não lhe pertencem mais. Então, todas as suas decisões de ouvir música, de direção, para se deslocar para algum lugar, de pagamento, de compra, enfim, todas as suas decisões são dados brutos que viram uma forma de extrativismo pelas big techs, empresas estrangeiras que coletam essas informações, que trabalham essas informações, dilapidam essas informações e depois se transformam no grande negócio. Das dez maiores empresas ranqueadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, sete são de big techs, são de tecnologia. Então, esse é um problema seríssimo, porque isso nos aprofunda o subdesenvolvimento, nós estamos permitindo que o extrativismo digital nos permita que essas empresas tenham alta lucratividade, não pagam impostos, não geram emprego, o país não tem essa tecnologia para poder operar nacionalmente como outros países, ele poderia vir a ter, isso é uma questão de decisão nacional nesse sentido, não é? A população não teve letramento para poder usar essas novas tecnologias, infelizmente, assim como o Brasil entrou na sociedade de massas, de forma e parcela enorme da população estivesse analfabeta e passasse até acesso, então, a massificação da indústria cultural, ou seja, através do rádio, através da televisão, sem que ela tivesse, na verdade, um letramento, por isso, os efeitos que tem isso sobre a população. Agora nós estamos avançando. Gente, quem me acompanha aqui já conhece essa história que eu contei um milhão de vezes, mas eu vou repetir. Ano passado, teve o Coneg da Uni no Rio de Janeiro e teve uma mesa sobre regulamentação das plataformas, das big techs, né? Aí estava lá eu, o André Janones e uma galera. O André Janones me chamou de ludista, que eu falei, ó, eu defendo a pele das fake news, mas isso é pouquíssimo, isso é quase nada. O nosso horizonte deve ser a gente ter um complexo industrial público de tecnologia digital e comunicação para a gente não depender de redes sociais estadunidenses, para a gente ter as redes sociais brasileiras com controle democrático e da classe trabalhadora juntando as universidades para a nossa programação algorítmica. O André Janones me chamou de ludista. Para ele, ludista, para quem não sabe, de maneira quase que vulgar, pejorativa, aquela galera que quebrava máquinas no começo da revolução industrial, protestando contra os baixos salários, a miséria. Essa é a explicação corrente, ela não está tão correta não, mas enfim. E aí, para o André Janones, isso é ludismo. Não dá para a gente pensar em ter um complexo industrial público de comunicação digital formulando, produzindo nossos próprios aplicativos, nossos próprios instrumentos de redes sociais, nossos próprios instrumentos de inteligência artificial. Essa é a esquerdinha dos progressistas que tem por aí, né? Assim, a galera se acha de esquerda, se acha progressista, mas o futuro está eternamente subordinado aos Estados Unidos e aos monopólios de comunicação estadunidenses. Vocês entenderam, né? Mas vamos lá para a resposta do Poshman. Bom, agradeço o comentário do colega, mas me parece que não é esse o papel do IBGE. O papel do IBGE é justamente poder ter acesso de forma democrática às informações que apontam a missão institucional do IBGE que é retratar a realidade. nós queremos demonstrar a realidade a partir de pesquisas e por isso o IBGE possui, na verdade, o sigilo estatístico. O IBGE é uma das pouquíssimas instituições do Brasil que vai na casa das pessoas, é recepcionado para as pessoas, entra na casa das pessoas, faz perguntas que não são simples para as pessoas responderem muitas vezes, ou seja, ele faz isso porque ele tem credibilidade. E é isso que permite o IBGE montar o maior banco de dados do país sem que ninguém saiba quem são as pessoas, tá certo? Nós não, o sigilo estatístico nos impede, a gente dá as informações de qual o tamanho da população, quantos são estudantes ou não são, empregados ou não, mas ninguém sabe o nome das pessoas porque o IBGE, embora detenha essa informação, ele está submetido ao sigilo estatístico e é isso que dá credibilidade, não é? Ninguém pode ter acesso às informações porque é assim que foi constituído, digamos assim, a credibilidade de instituições nacionais de estatística. Então, o que nós estamos pretendendo com o sistema é ter acesso, tá certo? E essa é uma discussão que começamos a fazer com as empresas de telecomunicações no Brasil, porque nós não queremos os dados nomeados, nós queremos os dados desnomeados, eu não quero saber se o telefone é do João, da Maria, isso não me interessa, mas interessa saber, por exemplo, qual é o fluxo de deslocamento que é possível saber pelo celular, pelos sinais, qual é o fluxo de mobilidade em determinados lugares, quantas pessoas visitam tais coisas, qual o perfil das pessoas, essas informações que nos servem para políticas públicas, ou seja, nós temos um outro mundo pouco conhecido e o papel do IBGE é conhecer esse novo mundo e oferecer para os gestores públicos, para os governos, para as empresas privadas, para quem toma decisão, a partir desse novo mundo tomar decisões. O IBGE vai querer ter acesso aos dados consolidados obtidos pelas empresas de telefonia e pelas plataformas, é isso? Essa é a nossa discussão que nós abrimos, tivemos o apoio do Ministério das Comunicações, por exemplo, já abrimos um diálogo nesse sentido, porque como a gente vai na casa das pessoas, está certo? Saber como as pessoas vivem, quanto ganham, enfim... Veja, gente, isso é fundamental, viu? Fundamental, fundamental, eu tenho muito medo de que iniciativas como essa sejam barradas se elas só fiquem no âmbito de corredor de Brasília. Veja, temas como esse, eles precisam ser temas de massa. Num país de capitalismo independente, você só consegue galgar grau de soberania quando a classe trabalhadora está mobilizada, organizada, e isso não é tema só de burocrata. Vamos lembrar? E quando eu falo tema só de burocrata, eu não estou usando a palavra burocrata de sentido pejorativo, viu, gente? Sociologicamente preciso mesmo, assim. Vamos lembrar que o Brasil, para ter uma Petrobras, para ter uma política nacional para o petróleo, precisou ter aquela que foi, até então, a maior campanha de massa da história brasileira. A campanha do Petróleo é Nosso, eu acho que talvez ela tenha sido superada pela campanha pela criação do SUS, da reforma sanitária. Eu não tenho certeza, mas me parece. Enfim, de toda forma, a campanha pelo Petróleo é Nosso foi tema de massa e só assim conseguiu sair do papel. Desde os anos 20 e 30, você tem intelectuais, militares, advogados, militantes, estudiosos, falando que o Brasil precisava ter uma política nacional de petróleo, que o Brasil precisava abrir uma empresa pública do petróleo, Monteiro Lobato, a despeito de vários aspectos de conservadorismo ali, a obra dele, a ideologia política dele, e era um dos grandes defensores, por exemplo, de uma política nacional para o petróleo. mas só andou de verdade, de maneira coerente, sistemática, com o movimento de massas faltando. Então, assim, a iniciativa que o Márcio Postman está descrevendo é fundamental, mas, assim, eu repito, isso não pode ser tema de burocrata, isso não pode ser tema de corredor de secretaria em Brasília, isso precisa ser tema de massas, precisa ser tema de massas, e aí é onde eu vejo um dos gargalos, porque o campo político do petismo não quer fazer esse debate enquanto debate de massas, e, ao meu ver, atenção, viu, para quem diz que eu só critico os outros, o meu campo político, o campo político dos marxistas, dos comunistas, a meu ver, dá pouquíssima atenção a temas como esse. Há uma ignorância, há uma falta de se debruçar, de estudar, de formular, de fazer política para questões estratégicas como essa, como a soberania de dados no Brasil, e o papel dessas empresas estrangeiras, se apropriar de maneira privada de dados, que simplesmente nenhum ator público, nem universidade, nem BGE, nem PEA, nem o que você imaginar, conseguem ter acesso, perfeito? Mas aí, continuando. Informações são estratégicas para tomar decisões, saber o país é pobre ou é rico, a renda está aumentando, a política está indo certo, a econômica está indo certo, o social está indo, ou não, são informações para a democracia do Brasil, nesse sentido. Então, nós sabemos que tem informações pelas quais nós não sabemos como são as informações, digamos, de natureza pessoal pelo uso do telefone ou mesmo pelo uso das redes sociais. Por que ficar isso no monopólio privado? As empresas, as empresas informam à Receita Federal os seus faturamentos, o número de trabalhadores, e o IBGE também têm acesso a informação e ninguém soube, não houve nenhum vazamento que se saiba até hoje das informações do IBGE. E a gente está sabendo que essas Big Techs, por exemplo, hoje mesmo está reportado nos meios de comunicação, vazamento de informações. Sim. Está certo? Sabemos que, por exemplo, uma rede de farmácias vendeu o seu banco de dados, então isso virou um comércio, não é esse o nosso papel. Agora, acreditamos que é necessário que o país tenha uma política nacional para favorecer... Só uma informação, em 2022, ofereceram para mim quatro pessoas diferentes bancos de dados para fazer disparo em massa. Em toda eleição, tem um comércio, nesse momento subterrâneo, porque todo mundo finge que não sabe, que não conhece, mas tem um comércio subterrâneo de dados, está certo? Então, uma lista de números ativos de WhatsApp, por exemplo, de 200 mil pessoas, estava sendo vendido por 15, 20 mil reais, percebe? E aí é isso, tem esse comércio subterrâneo e uma porrada de candidato. A governador, a senador, a deputada estadual, a deputada federal usou isso na eleição passada e o TSE foi vendido. E assim, pode olhar na prestação de contas, não está lá nos gastos de campanha de ninguém. Eu não vou falar os nomes que eu sei disso de uma pessoa que me ofereceu isso. Falei, o estupador, a gente não tem dinheiro para isso não. Vendeu para um candidato para governador da direita e, enfim, não posso falar o nome porque eu não quero ser processado, mas é isso. Já existe, por exemplo, esse comércio subterrâneo de dados muito forte em período eleitoral e esse ano vai rolar com força de novo e simplesmente não vai ser assunto da mídia burguesa nem preocupação do TSE. Sabe? Continuando. Desenvolver tecnologia nacional, desenvolver empresas nacionais que possam, de certa maneira, ter aqui no Brasil um espaço que hoje é praticamente o monopólio das big techs estrangeiras, seja qual for a nacionalidade dessas empresas. Não é um problema do país X ou Y. O país precisa enfrentar a soberania, não é, eu diria assim, de um lado, com uma ampla política de letramento à sociedade, assim como a União Europeia vem fazendo. Ou seja, os brasileiros, assim como a União Europeia espera que os europeus, em 2030, 30% da população tenha esse letramento, ou seja, sabe discernir o que é correto, o que é errado, tá certo? Por que a informação para ela chega de uma maneira e para outra pessoa chega a informação diferente. Ou seja, nós temos que saber isso aí porque é uma questão de cidadania e de democracia. O Brasil precisa ter uma política nesse sentido, mas também precisa ter uma política de soberania tecnológica. E temos aqui no Brasil universidades, instituições de pesquisa, nós estamos gerando uma massa importante de gente qualificada que, infelizmente, sem ter a vez aqui no Brasil, está indo para fora. Sim. Tá certo? Em 2012, o Brasil tinha 1 milhão e 900 mil brasileiros residindo fora do país. hoje, a estimativa do Ministério de Relações Exteriores chega a 5 milhões de brasileiros. Eu já fiz vídeo no canal sobre fuga de cérebros, viu, gente? Coloca aí na tela, Maxwell, os vídeos que tu achar sobre fuga de cérebros. É um tema também importantíssimo, é um tema fundamental, é parte da dinâmica imperialista de sugar da riqueza da periferia. Atenção, atenção. O fenômeno de fuga de cérebros é uma das formas de transferência de riqueza da periferia para o centro do sistema. Não vou explicar isso em detalhes nesse vídeo, mas já tem vídeo no canal debatendo isso, o Maxwell colocou aí na tela, depois que acaba esse vídeo aqui, parem e assistam, que é um tema muito importante. É outro tema estratégico para o nosso país e para a classe trabalhadora brasileira. E quem são essas pessoas? muitas vezes pessoas qualificadas que não estão encontrando no país. Então, essa é uma janela absolutamente necessária do Brasil avançar. Legal. Márcio, primeiro, houve uma enorme resistência da direita e da extrema-direita nacional, nacionais, é quanto a sua indicação para o IBGE, ouvindo você falar que a gente entende a razão da resistência. É evidente a razão da resistência. Eles queriam um banana ou uma banana no IBGE e não uma pessoa que articule os interesses nacionais com essa acuidade e profundidade que o seu país. Mas parece que está aí, você está aí, vai fazer um ano, já um ano de IBGE, 10 meses, você falou? De IBGE. agora em agosto, completo 12 meses. Um ano. Então, está aí, está firme, sólido. Quais são as condições hoje do IBGE? Porque o papel do IBGE não é um papel de assessoramento, vamos dizer assim, de informações governamentais. A descrição que você faz para nós mostra que o IBGE tem um papel estratégico para o país. O orçamento foi composto, o IBGE está sendo reconstruído, tem verba para isso, vocês estão recontratando, como é que está a situação do IBGE hoje? Sim, uma questão fundamental para qualquer instituição de estatística nacional é sua autonomia. Autonomia para decidir o que vai fazer, como fazer e a responsabilidade pelo que faz. Nós não podemos voltar a uma situação como foi o Brasil em 1973, por exemplo, que é uma instituição privada que fazia e media estatística brasileira de inflação e que era inflação oficial foi manipulada. Então, essa é uma questão pela qual o IBGE não aceita qualquer tipo de interferência estadualmente relacionado à autonomia do conjunto dos seus servidores. Bom, ocorre que nós estamos, na verdade, herdamos uma realidade bastante complexa e difícil para a instituição, porque a instituição passou a ter uma multiplicidade de direções a partir de 2016. Nós tivemos seis presidentes na instituição. Então, uma rotatividade que, de certa maneira, retirou da instituição uma visão de longo prazo, ficou muito circunscrita às emergências do curto prazo. Tinha preparado o censo em 2020, por exemplo, e depois ele só foi realizado em 2022 com pouco recurso e por uma decisão judicial. Ao mesmo tempo, houve uma queda importante na remuneração dos servidores. A casa perdeu os servidores, vários servidores se aposentaram, por exemplo. Não houve... Gente, o vídeo de domingo do canal, eu detalho essa questão sobre o IBGE, a soberania nacional brasileira e o avanço das big techs. Eu falo sobre as condições de trabalho no IBGE. Coloca aí na tela, Maxwell. Depois também, quando acabar esse vídeo, assistam esse. Estão vendo que os vídeos são encadeados, que é pra gente ir avançando na discussão e avançando no debate. Então, depois assistam esse vídeo de domingo passado. Mas, continuando... Houve renovação e o orçamento foi muito constrangido. Com a ascensão do presidente Lula e o diálogo que tivemos sempre foi no sentido de que o IBGE precisa ser recuperado em todo o seu sentido. Mas, mais do que isso, ele não é uma recuperação para voltar ao que ele era. É, na verdade, uma modernização na instituição, uma modernização institucional, uma inovação institucional. Adequada, obviamente, a esse novo contexto que nós estamos vivendo. Não estamos mais na era industrial, não estamos mais na era agrária, é uma outra sociedade e o IBGE precisa estar adequado, olhando, inclusive, experiências internacionais de vários países que nós temos feito. Bom, nós tivemos, estamos no movimento de recuperação da instituição, de um lado, não é? Pela recuperação dos salários, tivemos um reajuste de 9% no ano passado, este ano está ainda em negociação a questão salarial e de carreira da categoria, um processo em discussão, agora está havendo decisões das unidades sindicais em cada uma das superintendências acerca de aceitar ou não a proposta de acordo que garante nesses quatro anos ganhos reais de salário. Está longe do ideal, vamos dizer bem claramente, mas não há dúvida que há uma recuperação. Essa é a minha questão, eu quero chamar a atenção. Nós estamos diante da realização do maior concurso da história da instituição, serão quase mil novos servidores, isso representa 25% do quadro de pessoal da instituição permanente. Estamos revendo as formas com que se divide o trabalho, o trabalho social interno da casa e com uma reorganização também do ponto de vista da produção dos trabalhos. Nosso planejamento, estamos trabalhando com planejamento de longo prazo, é que a segunda metade desta década, terceira década do século XXI, o IBGE incorpora 17 novas pesquisas, porque nós estamos vivendo num mundo em que é necessário novas formas de fazer pesquisas, pesquisas que têm a ver, inclusive, com realidades que nós desconhecemos até hoje. Então, isso tudo está sendo feito de forma bastante democrática, transparente, sempre com uma discussão interna, é óbvio que nós estamos diante de um tempo que urge tomar decisões, mas sempre considerando o que a casa já produz, revisando o que produz e tentando fortalecer. Agora, também não podemos deixar de dizer que o problema orçamentário ainda se mantém, porque estamos diante de uma situação nacional de profunda restrição fiscal, e aí o embate que temos feito, o esforço que temos feito... o nome da restrição fiscal é Novo Teto de Gastos, a obra-prima do Fernando Guedes, quer dizer, do... 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 do Fernando Haddad, do Fernando Haddad, entendeu? Essa é a restrição fiscal fundamental, Novo Teto de Gastos. Temos feito o esforço que temos feito, seja na própria negociação salarial da categoria com o MGI, que tem dado um apoio importante, seja do ponto de vista orçamentário, um trabalho junto com a ministra Tebet, do planejamento, ao qual o IBGE está subordinado, e também junto a outros ministérios, ao próprio presidente da República, tentando destacar a necessidade de ter recursos, pelo menos, para nós continuarmos a fazer o que fizemos e, ao mesmo tempo, melhorar ampliando com pesquisas que nós devemos começar esse ano, que é a pesquisa de orçamento familiar e uso do tempo, um grande censo agropecuário, florestal e equíquilo que queremos fazer será o 12º censo do país, serão 100 anos de censo agropecuário, de 1920 a 2026, que será esse censo realizado, então, o esforço, a casa está lutando para melhorar, para ampliar, não é simples, mas os resultados aparecem de forma bastante consistente. Legal. Eu queria aproveitar agora essa parte final da nossa conversa para sair do assunto IBGE e entrar no assunto economia, você é um economista de primeira, está sempre cogitado, inclusive, para diversas missões nos governos democráticos, progressistas do país. Antes de você ir para os Estados Unidos, Márcio, você fez um Twitter, X, Twitter, sei lá o nome que tiver, que me impactou demais, esse aqui, ruína neoliberal e descrédito da democracia. Então, a ideia original de Lixamar foi por conta desse post. Eu não vou ler inteiro, porque você está aqui, você descreve, mas, basicamente, você vai falar dos dois pilares do esvaziamento da experiência democrática brasileira a partir daquilo que rola nos anos 90. E aí, o primeiro pilar, você fala do declínio econômico das metrópoles situadas nas regiões litorâneas do país, que tinham sido o centro da dinâmica da vida nacional até então, e aí, esse esvaziamento, um processo de desindustrialização, inclusive, você alerta para a questão da erosão da classe média assalariada, dos bons empregos da classe operária, trazendo uma crise para a base original do PT e de outras organizações de esquerda. E aí, você vai falar do segundo pilar, que é um novo desenho socioeconômico e demográfico do país, acho que isso, inclusive, tem a ver com esse seu estar aí no IBGE agora, que são quais são as regiões geográficas mais dinâmicas do Brasil, que é um estranhamento para nós, não é mais o litoral, é a região do agro. Então, a região do agro que atravessa o país, mas como se estivesse por fora dele e dialoga diretamente com o exterior e os centros como uma força de exportação de matéria-prima e proteína para o planeta. Gente, assim, em algum momento do canal, na semana que vem, na semana que vem, eu não prometo não, em algum momento do canal, nesse mês novo que está começando, eu vou gravar um vídeo sobre a reconfiguração geográfica do capitalismo brasileiro. Acho que esse é um tema fundamental que precisa de mais atenção, de mais debate. Quem eu vejo de vez em quando debatendo isso é um camarada do PCBR, o Gabriel Safari. Acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. Safari. Gabriel Safari, volta e meia, está falando desse tema da reconfiguração geográfica do capitalismo brasileiro e acho que precisa de mais atenção para isso. Então, em algum momento esse mês, eu entro nessa temática com vocês. Beleza? mais sigamos. Então, eu queria te ouvir sobre essa questão porque essa questão parece que traz impasses cruciais para o Brasil nesse momento. Perfeitamente. Na verdade, às vezes até eu sou questionado por que o presidente do IBGE fica fazendo Twitter sobre questões dessa natureza, crítica, neoliberalismo, coisas desse tipo. Bom, eu sempre digo que a minha vocação é ser professor. Eu temporariamente exerci funções de gestão na gestão pública mas sempre e continuarei sendo professor. Essa é a minha vocação e não vou abandonar ela como alguém que está refletindo que teve o privilégio de ter acesso à universidade pública e ao mesmo tempo toda a pós-graduação, ter estudado fora do país, etc. Então eu penso que esse também é o meu papel como um intelectual público. Eu não cobro nada pelas minhas informações, pela minha reflexão e o Twitter, o Twitter, gostei agora, ele é, na verdade, uma forma de comunicação. Quem estiver interessado, vê. Quem não estiver interessado, está certo. Não é nenhuma obrigação nesse sentido. Mas, a propósito desse conteúdo deste texto, ele, na verdade, tenta apontar por características que nós estamos vivendo, embora numa sociedade muito diferente, mas com algumas características similares ao que foi a República Velha ou a Primeira República do Brasil. Na Primeira República, nós tivemos uma sociedade, digamos assim, que resultou de um modelo econômico liberal predominante na época, não é? Que era um Brasil subordinado a produzir aquilo que Oswald de Andrade falava o país da sobremesa. Ou seja, o país que produzia e exportava café, cacau, na verdade, produtos importantes, é claro, mas eram sobremesas, não eram o essencial. Então, um país com a produção essencial significa produzir, então, bens industriais, siderurgia, porque era isso que movimentava a sociedade moderna. Então, aquela receita liberal que predominou no Brasil ao longo da Primeira República, que, de certa maneira, meu modo de ver, rompeu com o início da República, que era um projeto ali de Rui Barbosa, entre outros, de industrialização, que isso aí foi derrotado pela política do café, por exemplo, e que, de certa maneira, fez com que o poder executivo fosse muito enfraquecido. E o que era importante era o legislativo e a política dos governadores. E isso, de certa maneira, com o poder executivo enfraquecido, a capacidade de fazer política outra, que não fosse a política de valorização das exportações, foi bastante diminuta, tendo em vista a ser um congresso nominado pelos interesses do campo. Isso modifica a partir da Revolução de 30, mas o que nos interessa nesse período atual que nós estamos vivendo, da nova república, se quisermos, de 85 para cá, há um movimento, na verdade, sobretudo a partir da entrada na globalização, a partir do próprio plano real, que ele vai, na verdade, sustentando o neoliberalismo, a receita neoliberal, que, de certa maneira, muda a infraestrutura do país, a estrutura econômica, enfraquece a base industrial, isso diminui a classe operária, reduz drasticamente a classe média que eram, na verdade, as fontes de defesa da democracia no Brasil. Inclusive, se a gente estudar a passagem dos anos 70 e 80, é por aí, o movimento grevista do ABC, a liderança do sindicalista Lula, o papel das comunidades eclesiais de base nas periferias das grandes cidades, o papel dos intelectuais que estavam presentes nos meios, nos jornais, nos meios de comunicação, era comum você ouvir entrevista com o professor da Universidade X, Y e Z, tudo isso desapareceu, hoje dificilmente você tem entrevista de algum professor, é só gente do mercado financeiro, então... E assim, né, gente, lembrando que esse processo aconteceu, nesse meio tempo, a gente teve cinco mandatos petistas com um asterisco que o segundo mandato da presidenta Dilma não foi concluído por causa do golpe em 2016, né, mas é isso, nesse meio tempo, nessa destruição do processo de urbanização, industrialização dependente do século XX que aconteceu na Nova República, o PT é protagonista, né, e quando o PT não era governo, ele era a principal força da oposição, então assim, então, é isso, eu entendo que no meio das paixões eleitorais, da polarização eleitoral de bolsonaristas, ilumistas e tal, é muito difícil fazer um debate estratégico como esse, sobre qual é o balanço da Nova República brasileira, qual é o balanço da democracia burguesa da Constituição de 88 pra cá, mas uma hora, goste-se ou não, à força, ou com o tempo necessário, a gente vai ter que fazer esse balanço, porque esse negócio tá indo pro buraco, viu, gente, assim, pode demorar, mas esse balanço vai ter que ser feito, e quando eu faço fazer um balanço, não é debate intelectual não, é debate de massas, com participação intelectuais, mas que não fique só restrito às universidades e os meios políticos já organizados, a militante já organizados, percebe, assim, uma hora, isso vai ter que acontecer, pra gente debater as novas formas de dependência que foram surgindo e se consolidando nos últimos tempos, em que é quase que um paradoxo, né, novas formas de dependência que remontam a um padrão de acumulação capitalista muito semelhante ao da República Velha, entendeu? Enfim, uma hora, esse debate vai ter que obrigatoriamente acontecer. Então, essa sociedade é produto que nós estamos vendo hoje, das decisões do receituário neoliberal, então, o que acontece depois de 30, 40 anos, na verdade, é que aquilo que o Euclides da Cunha, lá no final do século XIX, quando ele descreve a Guerra dos Canudos, ele olha o Brasil e diz o seguinte, olha, o Brasil tem uma parte da faixa litorânea que é onde é que está a população, digamos assim, mais conectada com a modernidade europeia, que é as pessoas que têm algum padrão de consumo, que têm letramento, alguma escola, etc. Já o Brasil do interior é o Brasil do atraso, que tem dificuldades de ascender à modernidade, é um Brasil pejorativamente visto como o caipira, não é isso? O sertanejo. Bom, a meu modo de ver, claro, eu penso que isso está se invertendo muito rapidamente. Depois de 40 anos de desindustrialização, está certo? As regiões litorâneas, você vai acompanhar a evolução do PIB das grandes cidades, ele cresce em média 2% ao ano, não muito diferente do crescimento da população, ou seja, é uma economia urbana das regiões litorâneas, praticamente estagnada e que concentra uma massa de desempregados, de pessoas dependentes de programas sociais, uma quantidade imensa de morador de rua, a reprodução disso através da presença do novo sistema jacunso, que é a liderança do fanatismo religioso, do banditismo social. Aí você olha para o interior do São Paulo, passando por uma parte do Paraná, Santa Catarina, e depois subindo no centro-oeste, rumo ao norte, Mato Piba, entre outras regiões ali do norte, você vai ver uma pujança, o PIB de várias cidades crescendo entre 6% e 7% ao ano, uma espécie de China no Brasil, e são localidades vinculadas ao comércio externo, pouco conectada com o Brasil, não paga imposto, não tem conexões, na verdade, a não ser pela forte bancada do campo, do agronegócio, se quisermos. então, esse é um outro país, e agora, cada vez mais, entendo em vista que o Oceano Atlântico não é mais o centro do comércio internacional do Brasil, está certo? A principal área de comércio do Brasil hoje é o Pacífico, importante uma pressão, não é? Ao contrário do século XIX, século XX, não é que quando se implantam as ferrovias, a partir da década de 1880, a ferrovia aqui, Campinas, Santos, por exemplo, eram, na verdade, ferrovias, ou depois estradas, que tiram do interior para os portos do Oceano Atlântico. O que nós estamos vendo agora é um movimento de saída para o Pacífico, uma integração crescente sul-americana. Então, olhando o país em projeção, é uma outra realidade, uma outra reconfiguração, geográfica, geoeconômica e geosocial, está certo? E isso tem implicações, a meu modo de ver, no sistema político, na democracia e até mesmo na ascensão e sustentação da extrema-direita no país. Veja, vocês percebem como o buraco é mais embaixo, né? E assim, gente, eu acho que é isso que a gente tem que debater, viu? Eu acho que é isso que a gente tem que debater. Isso não nega, evidentemente, fazer reflexões menores, secundárias, sobre fake news, sobre não sei o quê, e tal, mas assim, esse é o plano de fundo estrutural da luta de classes no Brasil nessa decomposição da nova república, né? E na gestação, o fortalecimento de novas formas de dependência que a gente vai ter que enfrentar. Enfim, eu vou seguir com esse trabalho aqui no canal de tentar trazer e tentar trazer essas reflexões para a gente pensar cientificamente a realidade e, consequentemente, formular as melhores táticas e formas organizativas para dar respostas na luta de classes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho porque esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima!